E eu já tô aqui com o Malan Gani. Bom dia, Gani, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia a toda audiência. Sabe o que que também mexe muito com o orçamento público além dessa liberação, empenho de emendas? O quê? Taxação dos super ricos. Pois é. Uma pauta que avançou aqui no Brasil e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Washington, disse que o Brasil vai continuar trabalhando incansavelmente para a taxação internacional dos mais ricos. Queria uma avaliação sua sobre isso. Olha, eu sou contra essa ideia. Por quê? Porque eu vejo o que tira de fato pessoas da miséria, evidência empírica mostra isso, a experiência internacional, é mais livre mercado, é mais capitalismo. Tem essa ideia de que economia é um jogo de soma zero. Ou seja, que para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Então vamos transferir dinheiro desses mais ricos para os mais pobres. O que que acontece na prática? Você tá transferindo dinheiro desses empresários ricos para uma burocracia estatal e infelizmente o dinheiro não chega no mais pobre. Então a gente vê isso, por exemplo, em países africanos. Tem muita transferência do Banco Mundial, de bancos de desenvolvimento, de ONGs internacionais para países africanos, para os estados ali, para os chefes de governo. Mas por que que o dinheiro não chega na população mais pobre? Então eu vejo que a saída para tirar as pessoas da miséria é mais livre mercado, é mais capitalismo, é dar condições para criarem negócios, porque daí todo mundo acaba ganhando. É verdade que o capitalismo gera desigualdades, mas essas desigualdades elas são na riqueza. Eu não vejo nenhum problema um país, por exemplo, ter uma maioria de classe média e alguns ricos e milionários. Não tem problema. Agora, a desigualdade ela se torna um problema, Lívia, quando há pobreza. Quando você tem muito ricos e muito pobres. Aí sim é um problema como ocorre aqui no Brasil. Você defende que não haja taxação, mas o equilíbrio na taxação dos ricos? Não, eu acho que do jeito que está hoje, os ricos pagarem mais impostos, eu acho que isso é válido sim. Então quem tem mais dinheiro acaba pagando mais. Então eu acho que do jeito que está, ok. Agora, há hoje uma ideia de uma taxação excessiva, taxar muito mais. E aí também tem um problema, né? Se for só no Brasil, esse rico vai fugir para um outro país. Agora, e se for global, né? Se todos os países... Que é a defesa do Haddad. Que é a defesa do Haddad. Todo mundo vai aderir a isso. Aí sabe qual é o meu receio? Que haja um desestímulo ao processo produtivo. Porque o empresário vai falar, ok, por que eu vou trabalhar tanto? Por que eu vou produzir tanto as pessoas? Também se o governo vai se tornar meu sócio aqui, né? No limite, né? O socialismo é isso. Quer dizer, o Estado taxando muito, né? Pegando uma grande parte da riqueza produzida e é um desincentivo à produção. Então eu acho que tem que criar mais condições para os negócios prosperarem. Mais capitalismo. Mais economia de mercado. Obrigada, Alan. Até já. Até.